E aí pessoal, eu sou a Aline Preniara em Modos Alternativos e hoje eu vim aqui pra dar algumas dicas de filmes clássicos que estão no catálogo da Netflix. A Netflix é um serviço de streaming que é bem popularizado hoje em dia, já foi mais, mas continua popular, mas já foi um catálogo melhor pra quem gosta de cinema clássico. Hoje a gente não tem tantas opções assim dentro dessa categoria, de qualquer forma ainda tem uns bons filmes na Netflix que se você ainda não assistiu, gosta de cinema, você precisa ver. Mas antes de eu entrar na lista, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixa o joinha nos vídeos que você curte, tudo isso faz com que você apoie o trabalho aqui do N.A. E segue a gente lá no Instagram também porque a gente posta outras coisas que a gente não posta aqui, inclusive outras dicas de coisas que a gente tá assistindo. Mas vamos lá porque tem coisa muito boa de cinema clássico lá no catálogo da Netflix. O primeiro filme que eu separei aqui é Pulp Fiction do Quentin Tarantino. Tarantino é um cineasta que conseguiu conquistar o seu espaço em Hollywood, ele é reconhecido como um diretor importante e Pulp Fiction é considerado a obra-prima do Tarantino. Aqui a gente encontra várias das marcas registradas, como verborragia, discursos longos, super elaborados, um monte de referência à cultura pop, extensas discussões sobre coisas que aparentemente não tem nada a ver com a trama, como é o caso aqui de como as comidas são chamadas na Europa, o famoso Royale with Cheese. Tudo isso levado numa narrativa não linear e construída de uma forma primorosa. Fora que esse filme virou um ícone de cultura pop, então a gente tem várias referências às cenas de Pulp Fiction. A mais famosa dela é a dancinha lá do John Travolta com Alma Turman. O segundo filme da minha lista eu já falei aqui em outro vídeo, sobre clássicos da Sessão da Tarde para assistir Antes de Morrer. E olha só, ele está na Netflix, é curtindo a vida doidado. É o Matthew Broderick fazendo o papel da vida dele em um filme que é tão icônico pro cinema quanto ele é divertido. É um dos maiores filmes do John Hughes, que também é um cineasta muito importante. E ele tem como marca registrada nos filmes justamente retratar os adolescentes de uma forma que acabou marcando toda uma geração. Aqueles adolescentes charmosos, rebeldes. E curtindo a vida doidado mesmo, foi um filme que marcou a década de 80. É uma produção que eu recomendo você assistir enquanto você é jovem, porque eu acho que o impacto é diferente, mas se você ainda não assistiu, vá ver. Próximo filme dessa lista é a lista de Schindler. Sério, se você ainda não assistiu esse filme, assista. É um dos maiores filmes já feitos. Foi o filme que fez o Steven Spielberg, que já era conhecido, ele já tinha feito o Tubarão ET. Mas foi a partir dessa produção que ele começou a ser considerado um cineasta sério. Porque até então, se você só faz blockbuster, você não é um cineasta sério. O filme foi todo filmado em preto e branco, com a exceção aí da menininha com o casaco vermelho. E uma das intenções dessa fotografia, que é tão impressionante, foi justamente de aproximar as cenas do filme com as cenas reais gravadas em campos de concentração. Pra tornar a experiência de assistir o filme ainda mais impactante e ainda mais próxima do real. Não precisa tanto, né? Afinal, a gente tá vendo aí a história real desse Oscar Schindler, um alemão que salvou muitos judeus de serem exterminados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim, eu concordo que o preto e branco fez aquilo parecer ainda mais real. Próximo aqui da lista, e um dos meus favoritos, é Psicose, do Alfred Hitchcock, nosso mestre do suspense. É um dos maiores filmes do cineasta, e o legal é que ele realmente cria essa obra-prima a partir de técnicas e trilhas sonoras. Não necessariamente a da narrativa. O Hitchcock foi bem audacioso em várias decisões que ele tomou pra produção do filme. E todas essas decisões foram recompensadas com o sucesso que o filme fez. Tanto de crítica quanto de público. Tem muitas cenas incríveis, como a paranoia da Marion quando ela tá fugindo de carro. O diálogo dela com o Norman. E o próprio final do filme, que eu acho que é bem aterrorizante. Mas aquela cena do chuveiro virou merecidamente um arco do cinema. Porque ela foi muito bem pensada e filmada pra sair da forma como o Hitchcock queria. Aquela cena das facadas, que foi uma proeza de edição pra época, que colocou 36 cenas em 30 segundos. Facadas que inclusive nunca foram vistas. Às vezes a gente tem a impressão que a gente viu as facadas no filme, mas toda hora o filme cortava. Mas o movimento das mãos do assassino e o som que a gente ouve da faca penetrando, é o que faz com que a gente acredite que a gente tá vendo aquilo. Inclusive muita gente saiu do cinema na época, depois de assistir Psicose, afirmando que o sangue que tinha escorrido lá na cena do banheiro era vermelho, apesar do filme ser em preto e branco. E não, o sangue não era vermelho, mas as pessoas ficaram tão impactadas por aquela cena que elas juraram que elas estavam vendo cor. E o último filme que eu separei dessa lista é o filme brasileiro, que pra mim já é um clássico, que é Cidade de Deus. Com esse filme, o diretor Fernando Meirelles abriu as portas pra muita gente fazer produção audiovisual aqui no Brasil. E pra muita gente de fora ver como o cinema brasileiro pode ser de qualidade. Foi um dos melhores momentos do cinema brasileiro internacionalmente. E bora lembrar aqui quais foram as indicações pro Oscar que esse filme recebeu. Não foi simplesmente filme estrangeiro, não. Ele foi indicado pra melhor montagem, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado e melhor diretor pro Fernando Meirelles. Acabou não levando nenhuma das estatuetas, mas ficou marcado no cinema nacional. E aquela cena inicial da perseguição da galinha é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema. Só lembrando aqui que neste exato momento que eu fiz o vídeo, esses filmes ainda estão no catálogo da Netflix, mas eles podem sair a qualquer momento. Portanto, aproveita que tá lá, que tá disponível. Aproveita esse final de ano, faz uma maratona. São ótimos filmes que você, apaixonado por cinema, precisa assistir antes de morrer. Deixa aqui nos comentários qual desses filmes é o seu favorito. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.